Música Salve galera, tá começando mais um Notatame, o programa de quem ama e acompanha as artes marciais. No programa de hoje a gente entrevista a karateka Renata Trevisan, bicampeã brasileira, faixa preta, terceiro dan, veio bater um papo com a gente. Acompanha aí. Renata Trevisan, faixa preta, terceiro dan de karatê, de serquilho, vice campeã pan-americana, vice campeã sul-americana, bicampeã brasileira de karatê. Renata Trevisan, tudo bom Renata? Tudo bem? Renata já é bastante conhecida no público, não só na região, na cidade, como no Brasil inteiro, até fora do país. O bate-papo vai ser tranquilo, porque você tá acostumado com as câmeras, né? Não, sempre tive. Tá mais acostumado que a gente aqui com as câmeras aqui, né? E papo não vai faltar, porque tem muita história, muito título. Eu até anotei aqui, porque é impossível a gente decorar. Competindo desde que ano, Renata? Ah, eu treino, eu faço karatê desde os 11 anos, mas competições eu comecei com uns 13, 14 anos. 13, 14 anos. E como é que começou, de onde veio? Porque normalmente não é o primeiro esporte que as meninas procuram. Hoje em dia acho que até a procura deve ser maior. E você até tem bastante influência nisso. Vi de sua sobrinha, né? Que a gente já vai falar dela já daqui a pouco. Mas como que escolheu? Falando, não, cara, essa porrada aí eu vou... Bom, eu sempre fui uma criança bem festinha mesmo, bem peralta, e eu gostava de todos os esportes, né? E eu gostava de assistir bastante desenho, filminho de lutas, e daí veio a curiosidade. Aí minha irmã começou a trabalhar numa academia que tinha Kung Fu e Karatê. Aí eu fiz uma aula de cada, e me apaixonei pelo Karatê desde então. O Karatê te chamou mais atenção por quê? Eu nem sei explicar por quê. Foi amor à primeira vista. Isso foi na década de 90? Foi em 1995. 95. Os filmes de Karatê, Karatê Kid, verdade? Já tinha lançado o Karatê Kid? Já, já. Não, não, os três primeiros. Aquele com a mulher ainda não, já competia. Já competia, já. E foram quantos anos até a faixa preta? Eu passei pra faixa preta com 17. No dia também do meu aniversário. Tudo aconteceu no dia do meu aniversário. Na verdade um dia depois, né? Você começou com? Com 11. Com 11, então foram uns 5, 6 anos. 6 anos. 6 anos de treinos ininterruptos, né? Sim. Porque é uma faixa por ano. Não, não, na verdade no Karatê é de branco pra amarelo há 6 meses. Ah, tá. Vai mudando o tempo de faixa. No Judô, essa troca de faixa aconteceu muito aqui no Ocidente pra incentiva. No Karatê foi a mesma coisa? Será que logo lá no Japão também existe essa graduação? Não, tem a mesma graduação que existe no Japão. Eles trouxeram pro Brasil. É a mesma coisa. Às vezes no Japão eles demoram mais, mais tempo pra passar de faixa. Entendi. A última vez que eu vi no Judô, você podia acho que em 6 meses já fazer pra marrom. Não. Se você fosse... Não, 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 Judô. Ah, sim. Entendeu? Agora, mas ultimamente eu tenho visto alguns vídeos em algumas academias, umas crianças usando faixa colorida. Sim, sim. Eu acho que meio que é uma ocidentalização da orientalização que eles trouxeram pra gente. E que era ou não, isso motiva, né? A criançada. Sim, sim. É um objetivo que eles têm. É, você vai lá todo ano, porque fica na mesma faixa, assim. Sim, é claro. Pô, todo mundo que já fez arte marcial, sabe, quando você chega no dia da entrega, você vê todas as faixas, assim. É, é verdade. É uma delícia, assim, né? Sim, é uma motivação. E, assim, o Karatê entrou na sua vida e logo no começo você já começou a competir e tal. Teve um espaço entre lazer e profissão? Profissão, sim. É, foram mais ou menos dois anos, né? Eu treinei, assim, e quando tinha 13 anos eu comecei a competir. Mas, desde que eu entrei, assim, eu já via a galera competindo e já queria. Já queria. É, já me interessei. Aí, a primeira competição que eu fui, aí não parei mais. A primeira competição que você foi, você já conseguiu trazer medalha? Não, foi na terceira. Na terceira, né? Na terceira, né? É, na primeira eu tomei um soco e eu achei que eu fosse morrer. É verdade. Mas faixa branca. Não, era a faixa amarela. Amarela, mas assim, tipo, terceira competição já trazer uma medalha? Ah, sim, sim, foi fora do normal. Mas foi aquela coisa, eu fui pra primeira competição, tomei um soco, não sabia o que era aquilo, né? Achei que o mundo ia acabar. É, no Xiei, que falam, quando na academia, existe o contato, mas é um pouco menor, tipo, o ímpeto das pessoas também é diferente, né? Chega mais devagar. Aí você tomou o primeiro? É, eu caí e eu achei, realmente, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Vou morrer. Eu fiquei sem ar também, na boca do estômago, tinha 12 anos. Aí levantou. Aí eu perdi, acabou. Aí eu aprendi que aquilo era normal. Que era daquele jeito mesmo. E treinei pra aquilo, né? Na terceira competição, foi que... Foi que você conseguiu trazer. É, mas aí eu demorei bastante pra começar a... Eu ganhava todas as competições regionais aqui, mas sempre travava no Paulista. Tá. Tinha uma carrasco no meio? Não, era o nervoso mesmo. Ah, tá. Então eu ia pro Paulista e sempre batia na trave. Acho que foi pelo quinto ano que eu consegui começar a ganhar os Paulistas. Aí não parei mais. Aí eu entrei na seleção e não saí mais. E aí, tipo, assim, já tava mais tranquila, né? É, amadurecida. Mais cascuda, né? Tinha mais, tinha mais... E aí você, ó, você entronou, você defendeu a seleção 2004, 2005 e 2018. 2008. Ah, perdão. 2008. Então, você... Mas assim, 2004, 2005 você ficou direto? Sim. E depois teve esse ato por... Eu saí... Lesão, alguma coisa assim? Não, eu saí, eu lutei até o Sub-21, aí depois eu consegui vaga no adulto. Aí fui conseguir a vaga no adulto de novo depois em 2008. Foi a transição. Sim. Foi quando você fez a transição do Sub-21 pro adulto, né? É, pro adulto, sim, sim. Legal, legal. Mas o meu auge foi 2004 mesmo. 2004 que você... 2004 que você... Eu ganhei tudo. Quando você foi campeã mundial... Você conquistou o Mundial de Karateng em 2001. É, mas esse foi da Chorin. O que era da CBK Mesical Geral. Eu fiquei campeã pan-americana por equipes, vice-pan-americana por equipes nesse ano de 2004. Esse ano foi incrível mesmo. Então, em 2004, ó, eu tenho mais ou menos aqui, ó, pan-americana por equipe em 2004. No Chile, né? Duas vezes vice-campeã sul-americana individual. Sim, sim. Em 2004 também. É, tudo em 2004. No Peru, em 2005, em Recife. Sim. Mundial de Karateng, categoria Chorin Ryu, né? Que a gente acabou de falar. Foi em Atlanta. Sim, foi. Legal. Esse é do meu estilo específico. É, porque tem as competições do nosso estilo e as competições que englobam todos os estilos, que são as competições da federação e confederação. A gente tava conversando, teve uma mudança, né? Porque agora, pra quem não sabe, em 2020, o Karatê vai se tornar, vai entrar nas Olimpíadas de Tóquio. Sim. Então, assim, até um fato que a gente tava comentando interessante, o judô, que também é uma arte marcial japonesa, entrou em 64, que foi também em Tóquio. E o Karatê tá entrando em 2020, também em Tóquio, não é à toa, né? A gente tá falando que demorou, justamente por causa dessa bagunça. Explica pra gente como é que funcionava e o que mudou na federação. Porque, assim, o Karatê, ele tem várias federações e várias confederações. Então, assim, ele nunca foi uma federação única, nunca foi unificado, assim. Então, isso atrapalhava bastante a nossa inserção no... Ficava, faltava um pouco de organização. Então, quem que vai, né? Tem duas, três federações, quem que vai? E aí foram trabalhando, a gente foi modificando as regras, a gente foi realmente se profissionalizando mesmo. E aí a CBK, que é a Confederação Oficial, que é filiada ao Comitê Olímpico, e a WKF, que é a Federação Mundial, conseguiram essa grande vitória e agora somos olímpicos. Ok, e se pularam uns parâmetros, regras e tal. Sim, sim. Todas as federações têm que seguir aqui. Sim. Que, assim, é o caminho da profissionalização mesmo do negócio, né? Porque fica meio complicado você ver quatro, três campeões brasileiros no mesmo ano. Eu sou... Não, eu sou campeão. Então, como é que a gente vai fazer? É, às vezes a gente vê na TV até entrevistas assim, ah, eu fui pro Campeonato Mundial de Karatê, eu fui pro Campeonato... Mas, assim, mundial do quê? Qual é? Aí as pessoas mesmo, os espectadores ficam confusos, né? Mas ela também é campeã mundial, ela também... Então, agora a gente segue uma linha, né? Uma linha. Então, a gente vai pros... Você quer ir pro Campeonato? Então, a gente é filiada na Federação Paulista, que é filiada a CBK, então tem tudo um traçado. Assim, e também a tendência, eu não sei, ao que tudo indica, que a tendência seja mais pessoas se filiarem a CBK justamente por causa disso, ainda mais depois das Olimpíadas. Já vem acontecendo, desde que a gente se tornou Olímpico... Já aumentou. É, aumentou muito. É, mas tá... E várias pessoas que eram de outras federações passaram a... Não, tá assim, a gente tem que ser bastante justo, né? Eu não vou aqui, eu não conheço as federações. Mas, assim, existe... Tem que ter um norte. Não adianta ficar... Se não existe consenso, alguém vai chorar. Exatamente. Não tem muito o que... Existe um respeito, sabe? Eu respeito muito todas as confederações, as federações. Ninguém tá lá brincando, todo mundo trabalhando. Exatamente, o Karatê tá aí pra todo mundo. Mas tinha que ter um critério. Entendi. E foi assim que aconteceu. Esses títulos que você conquistou agora, tem um... Em 2004, em Barretos, teve uma importância os Jogos Abertos, né? Jogos Abertos do interior. Teve uma importância... Foi um título importante. Fala pra gente por quê. É, bom... Quando eu cheguei nesses Jogos, foi a primeira vez que eu tava lutando com as meninas de seleção brasileira e tal. E eu era a Renata, né? E elas eram bem... Um nível bem acima. A gente até brincava, né? Tinha uma menina que chamava Vênus, que tava competindo. Não era na minha categoria, mas tava competindo. Aí a gente brincava. Ô, se ela é Vênus, eu sou Plutão. Eu vou ganhar. E chegou com confiança. Era sempre assim, tipo... Eu não sei se a intenção era já de vencer, mas acabou acontecendo. Né? E ela era pela minha cidade, era por Serquilho. E foi a primeira medalha dos Jogos Abertos de Ouro que a gente teve. Então foi realmente muito emocionante. Aquela hora de subir no pódio, no primeiro lugar, com todas aquelas meninas de seleção. Então pra mim foi incrível, assim. É, porque a gente sabe que os Jogos Abertos, o nível é muito alto. Sim. Eu imagino... O Karate eu já acompanhei, o Judô também. Se você enfrenta realmente pessoas de seleção brasileira ou até seleções... Ou até atletas olímpicos. Sim, sim. No Karate, no caso, não tem como, né? Não era, né? É, mas a partir de agora vai ter, né? Sim, sim. A partir de 2020 é muito possível. É, mas naquela época todas as meninas que estavam na minha categoria eram as meninas de seleção mesmo. E em 2000... Todo mundo de... Você era a Azaran. É, eu era a Renatinha ali. A Azaran, saca a Azaran, tá certo? E era mais nova, né? Eu era bem novinha, então... Chegou... Chegou ninguém, tipo... Ninguém te conhecia também. Não, ninguém me conhecia. Também tem isso, né? É, é verdade. Tem isso. Porque a gente... Eu tava vendo, depois a gente vai entrar nesse assunto, que pro último campeonato da Stephanie, vocês fizeram um espelho ou treinamento... Vocês costumam fazer isso normalmente? Agora a gente faz, né? Agora... Porque agora a gente conhece todas as meninas, né? E tem os vídeos, tem vídeo também, né? Sim, agora hoje em dia é muito mais fácil o acesso que a gente tem às nossas adversárias, né? Que jogou na internet. Geralmente a gente acha uma luta ou outra. Aí quando a gente não acha, a gente vai perguntando até descobrir pelo menos alguma coisa da menina. Tanto que eu lutei agora em Manaus, eu conheci a maioria das meninas, mas eu não conhecia a menina que eu ia lutar a primeira. A primeira luta, né? É, e isso me deixa muito preocupado, sabe? Eu não gosto, eu gosto de conhecer pelo menos um pouco, saber como ela luta, qual a base dela. Você gosta de montar uma estratégia. Sim, é, e como eu não conhecia, não sabia como ela lutava, foi meio chatinho, né? Na minha cabeça ficou aquilo, ai meu Deus, como vai ser? Aí você tem que ver os 10 primeiros segundos de luta, o que vai acontecer. Mas foi uma luta mais nervosa. Mas você passou de boa? Sim, sim, eu passei, acho que foi 4 a 0, se eu não me engano, mas mesmo assim foi uma luta que eu me senti muito nervosa e que eu senti que eu não lutei tão bem. Até eu falei, nossa, eu preciso melhorar agora, porque eu tenho desafios mais complicadinhos, né? Porque você vai passando de chave e vai afunilando, né? Exatamente. Cada vez você vai pegando uma galera mais e já passou a primeira luta, já passou aquele nervosismo, aí o cara já ganha a primeira luta, já fica, né? É muito importante você saber hoje em dia como suas adversárias lutam, não apenas como você luta. Mas eu acho que isso hoje em dia tá em todo, a não ser em esportes, por exemplo, natação, corrida, que você compete com você mesmo apenas, mas não só nas artes marciais, mas como no futebol e tal, saber como o adversário joga, porque hoje ninguém não tem mais bobo, lugar nenhum, né? É, hoje você tem que juntar tudo, o psicológico, a técnica, a estratégia, então tudo é muito ligado. Sim, faz parte na seleção olímpica de judô, por exemplo, sai a chave, aí o técnico chama o cara no quarto, senta e fala, ó, esses são os seus possíveis atletas e noite adentro assistindo, vendo se o cara pega de esquerda, se o cara pega de direita. E eu vi que você fez com a Stephanie, então, bom, deu resultado, né? É verdade. Se o campeão voltou com o título pan-americano. Por exemplo, eu não gosto muito de ver chave, e eu só via no dia, e a Stephanie adora ver chave. Ela já quer saber antes. Se ela puder ver uma semana antes, ela vê uma semana antes. E aí, eu vendo os resultados dela e tal, eu falei assim, quer saber, vou voltar a ver a chave. A chave. Aí eu vi nesse campeonato de Manaus, eu vi na quinta-feira já, eu ia lutar só no domingo, mas na quinta-feira eu já vi a chave. Já sabia com quem que você ia lutar. Sim, e aí eu acabei estudando e trabalhando na minha cabeça para o domingo, né? Tive mais tempo de trabalhar. Então, é importante a gente ver a chave antes. Você é tetracampeã dos Jogos Abertos? Decacampeã dos Jogos Jornais? Não, Jogos Jornais já tem mais. Tem mais? Eu parei de contar, né? Parou de contar? É, porque teve um ano que eu... Não tem para ninguém, cara. Não, Jogos Jornais deve ter sido já umas 12 vezes agora. 12 vezes. E octacampeão paulista ou tem mais também? Tem mais também. Tem mais também? É, porque eu parei de contar também. Parou de contar. Gente do céu, não tem teclado para escrever o tanto de estudos. Não, mas é porque eu não ligo muito assim agora para... Não, senhora não, agora... E aí eu parei, não sei porque, eu parei de contar. Você vai vendo, hein? E você, para quem não sabe, você chegou agora dia 16 de julho de 2017. Você chegou agora de Manaus, onde se sagrou campeã brasileira, de uma etapa brasileira, que foi em Manaus. Fala para a gente dessa última competição, já que não é o seu último. Ela chegou hoje em dia 20 e pouco, ela chegou dia 16. Não é o último título dela, tem mais um ainda depois. Então, assim, conta para a gente desse título dessa etapa do brasileiro e como funcionam essas etapas até chegar no final brasileiro. Essa etapa do brasileiro foi bem importante, porque eu vinha de derrotas, né? Esse ano está sendo bem cheio de emoções, porque eu comecei bem o ano, ganhei, fui para o Arnold, fiz final, fui em outro Open também, fiz final, fiquei em terceiro lugar. Então, eu vinha de vitórias, aí eu passei por um período ruim, uns dois meses ruim. Então, eu estava vindo de derrotas e eu sentia que eram derrotas que vinham mais da minha cabeça, né? Do meu psicológico, que estava um pouquinho abalado. E eu consegui trabalhar, né? Então, assim, para Manaus eu fui bem focada, eu queria muito isso, né? Eu já tinha perdido em Vitória e fui buscar a minha vaga. A gente conversou bastante, eu e a Stephanie, a Stephanie me incentivou bastante, né? Trabalhei meus erros, mas o que eu mais mexi mesmo foi na minha cabeça. Então, é, no psicológico. Eu acho que o karatê é mais psicológico do que outra coisa. Sim, porque às vezes o nível das atletas se equivale demais, né? Sim. E aí, por exemplo, quem está mais nervoso, quem está menos... Acho que também tem um cansaço, mas... Por exemplo, a menina que eu ganhei na final foi a mesma menina que eu perdi em Vitória. Entendi. Na outra etapa. Foi a mesma? A mesma menina. E você chegou... Mas as duas foram finais? Não, eu perdi na semifinal em... Não, nas quartas de finais em Vitória eu perdi para ela. E agora eu peguei ela na final. Pegou ela na final. E já veio entalado, né? É, nem é isso. Olha, eu não sou muito assim de, ah, quero descontar, revanço... Não, não, não descontar no sentido de querer machucar. Não, mas é, na minha cabeça estava. Você fala, pô, eu consigo. Sim. É, estava uma coisa de psicológico mesmo, sabe? Porque eu vim bem focada e falei, não, eu quero isso e ninguém vai tirar de mim. E na sua carreira, em toda a sua carreira, você teve muitos desses altos e baixos? Sim. E sempre trabalhando na cabeça para... Treinando, obviamente, né? Sempre para... A gente estava comentando, vocês treinam seis vezes por... É uma vez por dia? Todo dia? Não, tem dia que a gente treina mais vezes. Mais vezes. É alto rendimento mesmo, né? Sim, tem dia que a gente chega a fazer três treinos. Tipo, tatame... Musculação... Musculação e tatame de novo. Tatame de novo. Tem dia que é puxadinho. É puxado, né? Sim. É, e queira ou não, a vida de atleta é assim, né? Outro dia eu estava falando até com uma amiga minha. Que não adianta, a gente tem que saber lidar com a derrota e com a vitória. A derrota ensina bastante, ensina mais do que a vitória. E se você não saber encarar, você para no começo. Sim, sim. Então, a minha vida toda de atleta foi de altos e baixos, com certeza. Não teve um período de vitórias, só vitórias. E depois, não. Teve altos, baixos e superação, né? Eu acho que se não tivesse isso, aí perderia a graça. E eu ia falar agora, senão fica o negócio mais sem graça. E você tocou num ponto que eu acho importante. Você, eu ia entrar nesse ponto agora, você é professora. E eu ouvi uma frase uma vez, eu não lembro de quem, que é quem sensei que me falou. Que ele falou assim, o bom professor não é aquele que disputa no domingo e chega na segunda-feira com a medalha de ouro ostentando. É claro. O bom professor é aquele que não vai no domingo com todos os seus alunos, muitas vezes perde e na segunda-feira ele está lá do mesmo jeito. Exatamente. E se ele ganhar de ouro, ele está lá também do mesmo jeito. Então, assim, com o tempo, às vezes é difícil. Quem não faz, quem não foi criado nas artes marciais, pode achar que isso aí é papo de, sabe assim? Ah, não. Ah, não. Não, mas é muito disso mesmo. Eu lembro até hoje uma vez, eu era faixa roxa, eu saí do, eu perdi na final, era na final, em tatuí, mas assim, uma bobagem absurda. E eu saí muito, nossa, né, chateadíssimo. E aí eu fui falar com um sensei, que era o, acho que eu não lembro, eu não sei se bem mais velho que eu, eu acho que foi o sensei Kazoo mesmo, nosso, que foi o meu sensei durante a vida inteira. E ele falou assim, se acostume, porque vai ser assim. Exatamente. Tipo assim, você vai vir, você vai perder, então agora no próximo, você vence, tenta ganhar. Se você achar que você vai vir e ganhar sempre, tipo, não ganha mais. E faz parte. Tem um tópico que eu gosto de puxar aqui, que são as lições do tatame pra vida. E você tocou em dois pontos legais, esse que a gente acabou de falar, e naquela primeira porrada que você tomou. Eu costumo dizer que naquela hora ali, quando tá você e seu adversário só, é uma hora assim que não tem mãe, não tem pai, tá um estádio, tem um estádio e porta tá cheio, mas naquela hora, tudo fica, você fica sozinho. Isso, na minha opinião, engrandece muito o crescimento, sabe, da pessoa como ser humano. Eu queria que você falasse um pouco pra gente do que arte marcial, o que você aprendeu dentro do tatame no Karatê e que você conseguiu transferir isso pra sua vida fora do tatame, apesar de eu saber que sua vida não sai muito do tatame, porque ou tá disputando, ou tá dando aula, ou tá treinando, né? Não, mas é tudo, exatamente tudo. Eu sou a Renata hoje em dia, eu acredito que eu sou uma boa pessoa, que eu tenho um bom caráter, tudo pelo Karatê. O Karatê me ensinou exatamente tudo o que eu sei na vida hoje e o que eu prezo, os valores, de honestidade, respeito ao próximo, tudo isso, solidariedade, foi o Karatê que me ensinou. De uma forma ou de outra, não foi imposto em momento algum, disciplina, nunca foi uma imposta, eu também não imponho aos meus alunos, isso é bem legal, sabe, porque é uma coisa que acontece naturalmente no Karatê. Você vê as crianças chegando na primeira aula, elas entram correndo pro tatame, daqui um mês elas estão cumprimentando e entrando. E nada é imposto, né? A gente vai conseguindo demonstrar, vai conseguindo aplicar, cada dia um pouquinho mais e acho que foi isso que me fez gostar do Karatê, sabe? Nunca ninguém me impôs nada. Eu fico muito orgulhosa dos meus alunos. Eu tenho muitos alunos hoje formados em várias faixas pretas, assim, e que hoje em dia não fazem mais o Karatê, mudaram de cidade por causa da faculdade, mas que hoje em dia falam assim, olha, eu fiz isso porque o Karatê me ensinou. Sim. A gente tava falando dos seus alunos e tal, até agora a gente falou bastante da Stephanie competidora e tal. E como é que é ser sensei? É a minha paixão também, né? Eu sou apaixonada por crianças, eu gosto de ver o crescimento delas, eu gosto de ver essa evolução na coordenação motora também, tudo isso. E também gosto de dar aula para os meus alunos de equipe, os que gostam de competir, os que não gostam de competir, eu convivo com essas duas situações. Tem aqueles que gostam muito da competição e tem aqueles que não gostam nada. E é muito interessante porque é uma aula totalmente diferente que você tem que dar para um, que você tem que dar para outro. Então assim, eu gosto muito disso, eu sou realmente apaixonada pelo Karatê e pela minha profissão, graças a Deus que hoje em dia é o que eu faço. Eu não trabalho, né? Você viu, não, é o que a gente estava comentando. Eu, graças a Deus, faço o que eu amo mesmo e fico feliz em poder passar um pouco para eles do que eu aprendi, tanto no Karatê quanto na faculdade. A faculdade me ensinou bastante mesmo, fiz educação física. Foi outra realidade que eu encontrei. Eu acho que se eu não tivesse feito educação física, as minhas aulas seriam bem diferentes. A educação física é muito importante. Às vezes você fala assim, ah não, mas a formação, sim, a formação como faixa preta, como Karateka é importante demais, mas a educação física norteia as suas aulas, né, a sua didática, a sua postura, então assim, isso foi muito importante para mim. E eu gosto muito, sabe, da aula das crianças, que eu tenho que usar a parte lúdica, da aula dos adultos, então assim, eu gosto muito do que eu faço e faço com amor. Acho que é por isso que dá certo. Eu fui muito bem, uma boa aluna na escola, na faculdade, e eu acredito que foi muito pelo Karatê. E hoje o que a gente escuta também dos pais é exatamente isso. Nossa, meu filho melhorou radicalmente na escola, melhorou 100% em várias coisas. No convívio, educação. Então é isso que a gente fica bem feliz. E o mais feliz, eu volto a dizer, é aquela coisa que a gente não impôs. A gente não obrigou, não foi... Foi de uma maneira bem sutil, né? E foi se encaixando e foi acontecendo. E a criança se apaixona pelo Karatê, é fantástico. Sim. E a gente vai colocando tudo, assim. Por exemplo, eu sou uma professora que dá a mãe da rua, queimada, que eu acho que ajuda muito no trabalho de esquiva. Tem tudo a ver. Se você colocar a criança para treinar Karatê igual um adulto, treinar não volta. Não volta, exatamente. Entendeu? Mas não é para isso mesmo. Sabe? E principalmente porque a gente tem que trabalhar a criança para o futuro dela. Pode ser que daqui 3, 4 anos ela não vai querer fazer Karatê, vai mudar de esporte. E ela tem que ter a coordenação para tudo. Então você não vai dar chute e soco apenas para uma criança. Você tem que englobar toda a situação, né? Legal. Para que você prepare ela para o futuro mesmo, não só para o Karatê. Legal. É, a formação do atleta é importante, mas não é o principal. Não, é o principal. A formação do ser humano, do caráter, assim. Formar os bons cidadãos, assim. Eu acho que a arte marcial consegue, faz isso com muita competência, muito tempo. Sim, é verdade. Tem alguma competição que você destaca, assim, você fala, nossa, esse dia eu me superei. Ou tem alguma coisa que você queira contar para a gente que foi um dia que foi especial para você? Bom, competições marcantes tem várias, né? Porque eu luto faz mais de muito tempo. Mas tem uma que realmente ficou bem marcada, com uma lembrança bem boa na minha cabeça, que também aconteceu no dia do meu aniversário, foi em 2015. Esse dia, sim. Eu falo que o meu aniversário é, coisas boas acontecem, graças a Deus. Foi uma etapa do brasileiro que teve em Joinville. E foi bem marcante porque, exatamente por ser meu aniversário, e em momento algum eu pensava assim, e se eu perder, eu vou ficar muito triste, justo no dia do meu aniversário? Então, eu tentava bloquear esse pensamento. E eu fui, aqueci, era uma das primeiras categorias, né? Tive muita fé, muita vontade, acreditei. Minha categoria era bem difícil, né? Porque Santa Catarina e São Paulo são bem fortes. E era uma etapa que tinha Santa Catarina e São Paulo em peso. São os dois estados mais fortes da federação. E era uma categoria toda em peso, eram desses estados, né? Tive lutas difíceis, já tive uma primeira luta bem difícil. E aí eu tinha uma chave complicada pela frente. Mas eu fui indo, sabe? Fui indo meio que sem pensar. Deixando a emoção me levar. Aí na semifinal, eu ganhei, mas quebrei o nariz, fraturei o nariz. Sangrou bastante. Soco? Sim. Foram seis minutos de atendimento, o nariz não parava de sangrar. Tem o tempo? Não, hoje em dia tem, mas lá não tinha. E faltavam apenas 15 segundos de luta, mais ou menos. Até o árbitro chegou e falou assim, falta pouco, Renata. E você estava ganhando ou perdendo? Eu estava ganhando. E ia para a final, né? Então eu não queria parar de jeito nenhum. Então eles falaram assim, não dá para continuar, não tem como. O seu nariz não para de sangrar. E eu falava assim, não, por favor, está acabando. Eu pedi, eu implorei para os médicos, né? E aí o árbitro também veio e falou assim, está acabando. Falta 15 segundos. E realmente, né? Eu falei, não, põe o gás e eu vou. E aí a gente conseguiu estancar depois de um bom tempo. Voltei e venci essa luta. Aí eu fui para a final, até tinha confundido os adversários que eu ia pegar na final, porque eu estava com o nariz todo arrebentado. E aí foi incrível, sabe? Eu fui para a final, comecei ganhando. E no último momento assim, quando acabou a luta, eu caí no chão já agradecendo. Pulei no colo do meu técnico. A Stephanie estava me esperando fora. Minhas amigas todas esperando fora. Foi o campeonato mais emocionante. Foi incrível. Foi fora da realidade, sabe? Eu falo assim que às vezes, no momento da luta, eu sinto muito a presença de Deus ali comigo. E foi um dos campeonatos que eu senti muito isso. Então foi uma experiência que eu vou guardar para a vida toda. É um campeonato inesquecível mesmo. Teve vários outros, mas esse foi realmente inesquecível. O nariz quebrado foi o de menos. Nossa, foi a cereja do bolo. É, exatamente. Não é aquela dor boa que você chega em casa e fala, não, mas eu consegui ganhar mesmo com o nariz quebrado. Você até expõe e fala, ó, que também é o nariz aqui. Depois eu nem pude lutar o equipe exatamente por causa do nariz. É no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Normalmente, eu sei que isso pode variar, mas normalmente são quantas lutas? Varia de cinco ou sete? Geralmente são três, quatro lutas, o feminino. Mas é que às vezes é igual, a Stephanie faz duas categorias. Então a Stephanie já chegou a fazer nove lutas, onze lutas em um dia só. Porque ela luta a equipe também. Tem o equipe, o individual e o sub-21. E o sub-21, então ela faz os três. Sim, ela faz os três. E a equipe ela luta nos dois, né? No sub-21 e no adulto. Você me contou uma história interessante agora sobre os últimos jogos regionais. Ah, sim. Que você chegou de Manaus. Direto. A Stephanie baixou de peso, né? É. Aí você chegou de Manaus com a medalha. Sim. E foi direto para os jogos regionais. É, foi assim, os jogos não iam bater com Manaus, né? Estava marcado para onze e doze. Aí estava tudo bem, tudo tranquilo. E do nada, aconteceram problemas na Secretaria de Esportes e eles mudaram. Eu falei, meu Deus, tomara que não bata, né? E exatamente a minha região bateu e eu estava fora. Porque a pesagem ia ser no dia dezesseis e era um dia que eu lutava em Manaus. Mas você deixou uma substituta à altura. É, aí eu pensei, eu falei, Esté, não tem como, a gente vai zerar a categoria, né? Aí eu falei, teria se você baixasse o peso. E para ela é muito difícil baixar o peso. Porque ela é forte, ela tem toda a musculatura. Eu sei o quanto é difícil baixar o peso. Então, assim, foi bem legal porque eu cheguei direto. Eu saí do aeroporto e fui direto para Sorocaba. Mas ela já tinha passado na pesagem, tudo. E eu vim para lutar a equipe. E vindo, eu falei assim, eu vou abrir todas as lutas da equipe e vou ganhar todas. Eu estava com uma confiança muito grande, com uma motivação muito grande. Foi o que aconteceu. Eu lutei só a equipe, ela já tinha ficado campeã na minha categoria. Aí eu lutei a equipe, eu abri todas as lutas, ganhei todas as três. E ela vinha depois e fechava. Então, essa história eu vou abrir o parênteses. Eu quero que você conte para a gente. A equipe, são três lutas. São três. Então, se você ganhar as duas primeiras, você não precisa fazer a terceira. O que vocês duas fizeram? A gente resolveu ganhar tudo. Elas entraram em primeiro e segundo, ganharam todas. Mas a outra menina não precisou nem lutar. Passaram o carro mesmo. É que a gente estava bem motivada, sabe? A gente sempre teve um sonho de lutar com a equipe juntas. E eu sempre falei... Foi a primeira vez que isso aconteceu. A gente já lutou com a equipe, mas a gente era de outra cidade ou era como... Então, eu sempre era... Geralmente, eu era reserva, a Stephanie que entrava. E tinham outras meninas na equipe, né? Que a gente lutou. Só a nossa academia foi a primeira vez. Tipo, foi aquela coisa da família mesmo. A gente vai lá, a gente vai ser equilibrado. A gente vai representar seu equilibrado. Eram todas, né? Todo mundo ser equilibrado. Era eu, minha sobrinha, minha aluna. Então, todo mundo ser equilibrado. Era academia. Era academia, é. Foi a primeira vez. E eu sempre disse que eu queria continuar lutando até que eu conseguisse fazer equipe com a Stephanie. Sim. E aí, deu certo, né? E a gente comandou. Eu falei assim, eu vou abrir todas. Ela falou, pode abrir. E geralmente, é ela que abre. E aí, eu abri... Vocês deixaram, ela trouxe medo lá. Não deixaram. Eu acho que deixei. Porque vocês já são conhecidas. Hoje, tanto você quanto ela já são conhecidos. Imagino que quando sai a chave, é elas que vão atrás da chave para ver se vocês estão na chave delas. E a gente estava brigando pelo segundo lugar. A gente não esperava ficar campeã da equipe. Campeã geral, quer dizer. Geral, né? É. E teve o Nagno-Katar, não. O Katar, né? É, teve o Katar também. Teve tudo, né? Vocês pontuaram. Isso. E aí, quando a gente ganhou a equipe, a gente achou que a gente tivesse ficado vice-campeã geral. E aí, quando saiu a notícia que a gente foi campeã geral, nossa, foi muito bom, né? Porque a gente não esperava mesmo. E isso, por exemplo, a equipe, vocês montaram. Não é uma coisa assim, ah, pegamos 10 casas de barueria, isso aqui e tal. É, foi a nossa equipe. A academia de vocês vestiu a camisa Serquilho, foi lá e não perdeu nenhuma luta na equipe. Teve também uma menina e alguns meninos da outra professora. Mas a equipe foi a gente, né? Acabou sendo eu, a Stephanie, a Tainá e a Fernanda. Mas a Tainá não precisou fazer, a Fernanda era reserva e a gente foi indo. Tá. E graças a Deus deu muito certo. E eu me senti até meio culpada. Antes de lutar a equipe, eu tava me sentindo bem culpada, sabe? Porque é difícil fazer a Stephanie baixar o peso. Então, eu falei assim, nossa, ela perdeu toda a musculatura, com o joelho machucado. E aí, eu tive que fazer tudo isso pra conseguir. Mas aí que deu certo, né? A gente ficou campeã geral. Foi um sacrifício. É, foi um sacrifício, mas valeu a pena. Sim, sim, valeu. E a gente tá bem feliz por isso. É, segura essas duas aí, nos jogos regionais. Não, a primeira é minha, a segunda é sua, a terceira não precisa lutar. Passaram o carro em todo mundo. Eu acho que esse negócio de família aqui motivou bastante. Quando eu entro pra lutar, e aí eu saio da luta e viro, né? Eu dou de cara com ela já pra entrar. Isso era muito bom. Eu olhava pra ela, a gente batia peito no peito e ela já entrava. Aí, tentava fazer o máximo dela. Apesar de ser um esporte individual, a competição por equipe dá uma pimentinha a mais, assim, né? Legal. Se eu não me engano, agora nas próximas Olimpíadas vai ter um teste do judô por equipe também. Ah, é legal. É importante. É porque o clima do ambiente ali muda. Você tem que saber trabalhar a equipe. E também fazer, que nem vocês falaram, vocês colocaram as duas primeiras, mas é uma coisa que, por exemplo, dá de perder uma das duas lutas. A gente conversou sempre isso antes de entrar, a gente falou assim, a gente já sabe. Foi uma estratégia agressiva de vocês. A gente sabe que se a gente perder, uma salva a outra. Então, eu entrava pra fazer de primeira, mas eu sabia que eu podia perder, porque eu tava com lutas difíceis. Aí eu sabia que a Stephanie e a Tainá iam salvar ali. Então, eu entrava com confiança, já que eu ia entrar e se desse alguma coisa errada, elas me salvavam. Beleza. Então, ela salvava a equipe, enfim. Não, a estratégia deu certo. É, saber lutar a equipe, né? Saber se doar pela equipe. Além da luta, da estratégia na luta, tem a estratégia de escalar. Exatamente. Até a Stephanie brincou, antes de a gente lutar a final, a Stephanie falou assim, poxa, a nossa escalação não é dúvida mais pra ninguém, porque a gente tava repetindo, né? A gente não mudou. A gente falou, vamos essa mesmo, tá ganhando, não mexe. Não vamos mexer por quê, né? Renata, muito obrigado. Obrigada a vocês. Por sua presença. A gente gosta de deixar esse espaço aqui no final pra agradecimento, o que você quiser agradecer. Quer deixar uma mensagem pra gente, quer deixar o endereço da sua academia, pra alguém entrar em contato, alguma coisa assim. Fica à vontade, a câmera é sua. Ah, eu quero agradecer porque eu acho bem digno as pessoas que querem engrandecer o esporte, engrandecer as artes marciais e vocês estão fazendo isso, né? Então a gente agradece por esse espaço, é muito importante pra gente. Eu dou aula aqui em Serquilho, também dou aula em Tietê, aqui em Serquilho dou aula na TK Karatê, que fica na Avenida João Pilon, em cima da Farma Ponte. Em Tietê eu dou aula no TEC e na Impacto. Então, assim, quem quiser experimentar um pouquinho dessa arte marcial, vai ser sempre bem-vindo. A gente é uma família mesmo e sempre cabe mais um. É incrível como a gente faz isso, né? Todo mundo que entra se sente parte da família em pouco tempo. Então quem quiser vai ser muito bem-vindo. A gente agradece realmente o espaço que vocês deram pra gente. Eu peço também que, eu não sei se eu posso pedir isso, mas a Stephanie tá precisando, eu também, bastante de patrocínio agora. Eu não ia deixar passar, eu ia falar. Patrocínio, a gente aceita também. É verdade. Pra competir, queiram ou não, a gente precisa de dinheiro. E tá sendo bem difícil esse ano, porque tem muitas competições. A Stephanie tem competições internacionais também. E a gente não tá conseguindo participar de todas que a gente deveria, porque tá faltando dinheiro mesmo. Então se alguém quiser, tem muitas pessoas que já ajudam a gente. Se quiser falar quem que já ajuda. Ah não, é bastante gente. Se falar um, vai ficar difícil de falar todos. É porque a gente vai pegando assim, 50 reais daqui, 100 reais dali pra juntar. E pra pagar todas, assim. Não tem ninguém que agora patrocine a gente com uma viagem toda. Essa viagem tá paga pela gente. A gente não tem isso. Então quando a gente agradece, por exemplo, no Facebook, a gente coloca todo mundo. Então são umas 10, 15 lojinhas, empresas. É bastante gente. E também a CETU vem ajudando com a condução, né? Com os transportes, porque é aeroporto o tempo todo, né? Isso é importante também. Então assim, o pessoal que ajuda nas rifas, a gente faz pedágio, o pessoal que ajuda no pedágio. É muita gente. Então eu agradeço de coração todo mundo que já ajudou a gente, que vem ajudando. E peço pra que quem tiver condições, né? Ajude ainda mais pra gente poder estar levando o nome de Serquilho e da região toda pra fora do país. Também pras outras regiões do nosso Brasil também. Legal. Gente, esse foi mais um No Tatame. Programa da TV Fast. Hoje com a nossa querida Renata Trevisan. Já conhecida do público. E eu queria agradecer imensamente a audiência de vocês e falar que o No Tatame é um programa de quem ama e acompanha as artes marciais e que semana que vem a gente tá de volta. Um abraço.